Olá Pré-1, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem fazendo atividade e a gente vem falando, continuando, falando da natureza. Vocês estão se cuidando? Não estão saindo de casa não, só se for necessário, tá bom? Sair de casa. Então espero que vocês estejam muito bem. E fazendo atividade, quem é que está fazendo atividade? Todos estão fazendo? Muito bem quem está fazendo atividade, está de parabéns, tá bom? Então a gente vai continuar a nossa atividade. Vocês lembram que a gente estava falando sobre a natureza? E a atividade para casa foi da página 88 do nosso livro, que vem falando sobre a fauna e a flora. Vocês conhecem o que é isso? É nome de quê? Né? Fauna e flora, olha só. Então a gente vem falando aqui, ó. Como você descobriu parte da fauna e da flora do nosso país? Está ameaçado de extinção. A gente falou lá sobre os animais que a gente ia pesquisar, né? As plantas e os animais, né? Que estão em extinção. Existe flora. Olha só. Flora é o nome que dá a todas as plantas, todas as plantinhas, né? Todas as que tem na floresta, as plantas, as flores em gerais, as árvores, né? Então o quê? É o lugar, ó. É o lugar de todas as plantas. E a fauna é o quê? O nome dado a todos os animais. É animais, né? Olha só. Siga a orientação do professor. Como nós não estamos em sala de aula, a gente vai fazer em casa. Quando a gente retornar, a gente vai trazer esses cartazes pra gente falar sobre isso, sobre a natureza. Então você vai montar um cartaz, ó. Sobre o alerta e o risco de extinção de várias espécies. Então você vai usar esse espaço aqui ou fazer um cartaz bem grandão, tá bom? Aí aqui do outro lado, aqui você vai falar sobre a palma, palma. E atrás você vai falar sobre a flora. Olha aqui. Você vai trabalhar aqui, ó. Colocar as imagens. E com essa atividade aqui, tem a atividade de apoio da página 91, olha só. Que você vai destacar lá na página 91. E vai recortar. Que é a atividade pra casa, essa daqui. Você vai recortar todos os bichinhos, todas as plantas, tá bom? Olha só, eu vou recortar algumas aqui pra gente fazer, tá bom? Recortou. Com a ajuda da mamãe e do papai pra trabalhar com a tesoura, tá bom? Você vai recortar todas as figuras. Que tem na página 91 pra você colar aqui, ó. Que é sobre a flora, né? Você vai colar. Pera aí, deixa eu te soltar. Só recortando aqui pra mostrar pra vocês. Algumas figuras. Você recortou com cuidado bem na linha, tá bom? Pra fazer essa atividade. Vou fazer só uma demonstração pra vocês, tá bom? Aqui, recortou. Aí você vai colar aqui, ó. Que vem falando sobre o que é as árvores, as plantas, né? Em geral, ó. Você vai recortar aqui. E algum... E da página 91, aqui vem também com o jogo da memória. Você vai recortar todos eles e usar alguns pra fazer a colagem. Outros pra fazer o jogo da memória da página 91, tá bom? Então, essa atividade tá bom pra casa. Você recortou, fez a colagem, fez o cartaz bem bonitinho. Que é pra gente trabalhar na próxima... Quando a gente retornar às aulas, pra gente fazer junto, tá bom? Colar os cartazes bem bonitinho. Pra gente falar sobre a natureza. Então, essa atividade que foi hoje, tá bom? Espero que vocês façam com muito capricho, tá bom? Essa atividade. Vocês vão colar direitinho lá, página 91, tá bom? Espero que vocês façam com muito capricho. E até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, tá? Beijo da Tia Luísa. Tchau.